Música Presidente da República, José Ramos Horta e a sexta-nei, Há-lo-viaz em Nova Iorque, Rodifó Declaração e a Debate-Reunião Geral, Organização Nações Unidas, KONU, Badala-Ritunulo-Ressingualo, Nebe-se-realize-i-reloron-rua-nulo-resingida, fulam-setembro-tina-nei. Se o Estado-Ratete e a reunião em Nova Iorque-nei, se já atou o progresso no Timor-Leste a Tinsiona e o desenvolvimento político no Mós-Timor-Leste em adesão baseada. Para a visibilidade e para a marca presença do Timor-Leste, participam e contribuem e o debate serão. A situação mundial é complicada, e há no discurso principal, e há dia 21 de setembro, o lia foco-lheu para a situação no Timor, na Bia Estável, na Bia Pacífico, e a recuperação econômica, e promessa a recuperação do Botliú, e há 2024, o lia com a adesão baseada. Presidente República Mós se participa e há diálogo com o desenvolvimento sustentável com o tema de resíliência e o tema de resíliência, e o tema de resíliência, e o tema de resíliência, e o nosso discurso com o investimento e a segurança. Selina Lopes Agustinio Da Costa Ziamen